Além de bancos completos, oferecemos peças para clientes que necessitam de manutenções corretivas ou preventivas em seus bancos. Hoje eu trago duas versões de apoio de braço para quem está em busca de um novo. O primeiro apoio de braço é de dois estágios, uma excelente opção de custo e benefício, possuindo todas as funcionalidades básicas com alta qualidade e excelente acabamento. Já quem busca mais funcionalidade e estilo, temos o modelo com regulagem, que além de agregar mais valor ao banco, torna possível mudar a posição do apoio de braço, facilitando o trabalho em sua máquina ou garantindo o conforto em suas longas viagens. Esse e outros produtos estão disponíveis no Mercado Livre, no link em nossa bio. Se tiver dúvidas, é só comentar que nosso time de especialistas irá te ajudar.